Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, confesso a vocês que já estava morrendo de saudades de todos. A nossa campanha está começando hoje e já começa bonita, já começa forte e começa assustando os nossos adversários. O Humberto Leite está vindo para a rua em Santo Antônio de Jesus com o time de primeira, com o deputado que trabalha pela Bahia, que é o Alan Sanchez, com o vice-prefeito, Joanito Barbosa, que é o homem do povo de Santo Antônio de Jesus. Já foi vice-prefeito, já foi vereador, já foi amigo de Humberto e agora é meu vice-prefeito, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus. Eu me sinto honrado em ter nesse palanque um homem como o Ed Diniz, como o Coque Machado, que representa toda a família Machada, o meu amigo Picopel e outros e outros que aqui estão, o Tecfogel que está aqui também, o meu amigo da Roupa Nova, Jairo da Roupa Nova, doutor Adiriano, doutor Dilso e muita gente. Leonel, o cafezeiro também está conosco nessa luta. Então, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, é um time de primeira, é um time para vencer as eleições. O nosso adversário, quando me vê, ele fica assim, se tremendo. Ele é falso, ele é muito falso. Ele passou o dia ligando para as pessoas de bem de Santo Antônio de Jesus, tentando corrompê-las. Quem aqui não já recebeu uma ligação por menor que seja? Digam não. Vamos lutar por Santo Antônio de Jesus, que é a nossa terra. Ele já está me atrapalhando demais. Ele odeia Santo Antônio de Jesus, porque está tentando atrapalhar a administração de Humberto Leite. Meu querido povo, não é justo o que os meus adversários estão fazendo, não comigo, mas com vocês. Com o povo de Santo Antônio de Jesus, tentou me caçar durante nove vezes. Ele tem uma maioria simbólica que eu não sei como conseguiu. Ele tem dez vereadores na Câmara de vereadores, que é uma maioria que já dava para me caçar. Mas o povo de Santo Antônio de Jesus não iria permitir, iria invadir a Câmara se isto acontecesse. Porque Humberto Leite representa vocês. Humberto Leite é do povo, ama o povo. Vive pelo povo de Santo Antônio de Jesus. E vocês irão me blindar sempre nesta cidade. Nada que dizem de Humberto Leite pega. Porque Humberto Leite é querido pelo povo. E é esse povo aí que está sempre me blindando em Santo Antônio de Jesus. Nós estamos começando a nossa caminhada. Será uma caminhada de paz. Nós iremos visitar a cidade. Nem precisaria, porque todo mundo já conhece Humberto Leite. Mas iremos sim nas ruas, nos bairros, em todos os lugares. Vamos visitar você na sua casa mais uma vez. Porque queremos conversar de perto com vocês. Dizer da nossa preocupação, deputado. Nada do outro vencer essa eleição. Porque não quer o bem de Santo Antônio de Jesus, como o nobre deputado disse. Ele quer se aproveitar da gente. Ele quer fazer o bom para ele. Meu querido povo, Joanito não é só um candidato a vice-prefeito. É uma representação histórica em Santo Antônio de Jesus. É um radialista. Quem nos acordou com o Joanito dizendo a hora errada? Todo dia. Joanito, sete horas e eram seis. Mas é um grande radialista. E nós nos acostumamos sempre a ouvi-lo nas manhãs de cada dia. Então ele conhece os problemas de Santo Antônio de Jesus. Trabalhou comigo durante onze meses como meu chefe de gabinete. E a gente está ali, a gente se enturmou muito. Eu nunca consegui brigar com o Joanito. Porque ele sempre me recebe com esse sorriso, né, Joanito? Esse sorriso maravilhoso que ele tem. Então foi assim, durante quatorze meses, não foram onze, quatorze meses, de um entrelaçamento muito bom. Meu querido povo, beija-flor, querido, eu amo você, mas só vou dizer isso de um fim. Eu gosto de vocês. Nós vamos começar. Vamos divulgar para todos a nossa maratona. Agora, digam a vocês, vamos lutar. Vamos expulsar aqueles maus elementos, aqueles demônios, aqueles demônios das nossas portas. Vamos defender a nossa cidade como os nossos antepassados defenderam a nossa terra, Brasil. Vamos defender. Um beijo no coração de vocês. Humberto Leite. Amo vocês. Meu querido povo de Santo Antônio, de Jesus.